E os elefantes, meu irmão? Entraram no vilarejo. Caraca. Olha isso. Se o boi fica perto ali, ele esmaga o boi, tá? Caraca, velho. Invadiram o vilarejo, cara, na Índia. Olha só, meu irmão. Caraca, eles estão destruindo tudo. Caraca, velho. Que loucura. Não sei nada do que o cara tá falando, mas deve ser do tipo... Tu viu isso aí, cara? Que doideira. Olha lá, velho. Bora ver tudo de novo. Olha isso. O boi. O boi fica quietinho, velho. Caraca. Caraca, meu irmão. Aí, muito sinistro, velho. Muito forte, cara. Tá muito forte. É muito forte. Meu irmão, a parada é o seguinte. Os elefantes são extremamente fortes. Isso aí não precisa ninguém dizer, cara. Força absurda, bizarra. Não dá nem pra gente comparar. Eles conseguem carregar toras inteiras. Aliás, se ele pega um carro, ele consegue levantar o carro. E vai ser um problema sério com gente dentro e tudo. Consegue destruir uma casa. Cara, os elefantes são incrivelmente fortes. E aí, tu imagina o conflito que é na Índia. Porque, veja, é um país extremamente povoado, né? Populoso, povoado. Tudo, tudo que tu imaginar. E aí, você tem o conflito com os animais silvestres que estão deixando de existir por lá. Até porque o ser humano, cara, tá ocupando os espaços todos na Índia. Quanto é espaço. E aí, você tem dois problemas aí. Um, é o uso do elefante como um animal de trabalho. Porque eles utilizam o elefante rotineiramente para trabalho. Então, eles vão servir pra desmatar. Vão servir pra carregar coisas. Eles vão servir pra um monte de tarefas super pesadas. Em termos de construção mesmo. Com os humanos ali em cima, utilizando e tal. Não só isso. Em alguns locais, eles têm, assim, uma certa reverência, adoração e tal. Mas o fato é que eles são utilizados, às vezes, de forma cruel. Às vezes, de uma forma menos cruel. Mas, enfim, fazem parte do uso humano para a força de trabalho. Dois, você tem os elefantes que são selvagens. E que vira e mexe e entra em confronto com os seres humanos. Por quê? O elefante precisa de uma área muito grande para poder se locomover. Ele precisa de pastar. E aí, você tem as áreas ocupadas pelos seres humanos. Como, por exemplo, plantação de arroz, plantação de cana e outros tipos de plantação. Tudo aquilo que o elefante quer. Ele quer comer. Assim como qualquer organismo sente frio, fome, dor e medo. E aí, o que acontece? Conflito entre os seres humanos e os elefantes. E esses conflitos são perigosos, né? Porque elefantes são capazes de matar seres humanos. Inclusive, na Índia, todos os anos, sempre há algum acidente. Seja ele com um tratador. Ou o cara que realmente tem um elefante ali que faz uso da força de trabalho do elefante. Ou seja ele por algum animal selvagem que tenha perambulado por alguma aldeia ou algo parecido. Existem casos e casos aí. Inclusive, eu lembro lá do pessoal falando daquele elefante que se vingou de uma mulher. E aí foi no funeral dela, esbarrou. E destruiu o funeral. Mas aquilo foi besteira, foi especulação, tá? Mas elefantes têm uma memória inacreditável. Realmente, são animais muito, muito inteligentes mesmo, tá? Têm memórias e conseguem se lembrar de coisas há muito tempo atrás. Isso é bem relatado na literatura. Não só isso. São animais que conseguem perceber a própria existência. Você não tá falando com um animal qualquer. Você tá falando com um animal que tem um cérebro, um encéfalo, desculpa. Cérebro não, encéfalo. Muito maior do que o seu. Cérebro é uma parte do encéfalo. Mas o encéfalo dele é gigantesco. E relativo à memória, ele tem uma capacidade significativa. E tem a capacidade de refletir. A capacidade que você coloca ele no espelho e ele consegue entender. Ele faz uma alta análise. Olha, eu existo. Eu sou esse aqui. Quem eu estou vendo naquele espelho sou eu. Então você tá falando com um animal extremamente inteligente. E aí, cara, como é que resolve esses conflitos? Pois é. Bom, primeiro, o trabalho forçado é um problema. Segundo, o contato dos animais selvagens com os seres humanos invadindo periferia de centro semi-urbano também é um problema. Como resolver isso? Somente com a ação governamental. Porque no final das contas, mesmo que tenha acidentes com os seres humanos, isso acontece, os seres humanos são mortos. No final das contas, quem paga o pato sempre é o mais fraco. E o mais fraco não tá relacionado à força física. Tá relacionado ao poder. Porque a gente pode ter força física menor que a de um elefante. Mas em contrapartida temos a bala. E a bala sempre vai pra testa daquele que não pode falar e se defender por si só contra o ser humano, que afinal de contas é o maior predador de todos. Então é uma situação preocupante a situação do elefante.